Galera, a Bianca falou que não gosto do meu cabelo assim, ó Gosto só de ir pra cima, tal, dread O que vocês acham? Vocês acham que ele tá legal assim? Pá Deixa aí, mano, no comentário O que que você pegou, amor? Quem fez? Eu! Mentira, gente, olha o que eu fiz pra ele Brincadeira, meu amor Olha, amor, formato de coração É você que fez Tá gostoso? Que beijinho Galera, olha o Sebastian aprendendo a descer a escada Ele só desce comigo porque eu sou pica e eu sou pai Filho, vem Ai, meu Deus Atualizada na playlist do lado do Spotify Corre lá se você não segue ainda Ah, playlist do ano Morizono Japa no Spotify Corre se você não segue ainda É nóis Podre o quê? Podre Podre é tua... Dudes, eu tô precisando de um iPhone novo, mano Que a minha câmera de trás não tá funcionando pra fazer vídeo pra vocês aqui no celular Pro Instagram e Snaps Se tem alguma loja, então, que tenha Entre em contato comigo aí que eu tô aceitando A gente negociar alguma coisa Passear Vamos passear Scooby vai levar o Bandeco pra passear Não acredito Você nem pode passear lá na rua ainda, Scooby Vai levar o seu amiguinho? Think it's a game? Think it's a game I gave up for nothing, nigga You can't tell me shit Yeah Did it on my own Check out my neck Check out my wrist Yeah I said Check out my wrist Yeah I swear I ain't never expected it To be like this Nah, nigga getting ripped I swear every day we lit Yeah Every day we lit Yeah You can't tell me shit Yeah Remember I was broke Bro Now I'm getting ripped Yeah I don't want your diamond code Then I'm getting ripped I swear every day we lit Yeah Every day we lit Yeah You can't tell me shit Yeah Remember I was broke Now I'm getting ripped Yeah When you're down I'm calling Then a bitch Then you know you lit When you quit You take a nigga Then you know you lit Esse é o cara mais estiloso que eu conheço Della Mendola Ele está prestes a entrar no carro E aí Olha como ele entra no carro E atrás temos o Michael Chimenez Aquele beijo Viu vários? Filho Tá vindo pro papai no mec? Tchau E aí E aí E aí E aí